Município Ainaru, Comando Penetel e Município Ainaru, registra caso crime, Ruanulure Singualu. Segundo o Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, Município Ainaru, Superintendente e Assistente Mário Vítor da Costa, informa, Comando Penetel, Município Ainaru, Hahu, Siflan, Janeiro, Tomaio, Tinangne, registra caso crime, Ramutu, Ruanulure Singualu, composto, se caso integridade física simples, maltrato, danos simples, inclui caso abuso sexual, Ruan. Enquanto caso Hirakne, processo ONU e Ministério Público inclui caso abuso sexual, suspeito cumprir una prisión preventiva. Fulano de Janeiro, Itaíra, caso Lima, Nereke, Comando, Lius, Seção e Investigação Criminal, registra, janeiro caso Lima, fevereiro caso Rito, março caso Hade e abril caso Hade e abril caso Hade e maio caso Hade. Portanto, total caso 28, ou seja, janeiro, maio, 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 né, ita registra caso crime, mutu ke 28. A manhã, saúda, deta integridade física simples, ianen, maltrato, namós abuso sexual, e remos caso danos simples. Entretanto, o Comandante do município Ainaro continua o serviço MACAS para fazer a informação da comunidade de Sira e não prevê o crime para que aconteça no futuro. O município Ainaro está em Noronha com a RTTL. Sira, sei lá.